Me desculpa pelo clickbait, mas eu tinha que chamar a sua atenção pra esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Eu preciso que você, você mesmo que está vendo esse vídeo, faça a diferença e não cague o banner de votação igual foi ali no terceiro aniversário. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente com os iniciantes, cara. A quantidade de iniciantes que fez cagada na votação ali de terceiro aniversário do Japão foi altíssima, porque eles não tinham noção de como é que funcionava o jogo. Então, por favor, veja o vídeo e compartilhe, porque isso vai ser muito importante pra todos, pra todos, tá? Dia 22 do 12, às 4 horas da manhã, que é o reset, até o dia 26 do 12, até as 3h59 da madrugada, A gente vai ter aqui o evento especial de enquete de ano novo, na qual a gente vai selecionar os nossos personagens favoritos para eles entrarem na pool do festival de final de ano que acontece na próxima semana. Então, a gente que vai montar o banner, entendeu? A gente vai votar e a gente que vai selecionar os personagens que vão entrar no festival de final de ano. E, cara, te contar que eu tenho certeza absoluta que eu sei. Ah, Guadelia, eu vou votar no Meliodas Dark. Ele é o melhor personagem do jogo depois do Scanner Ultimate. E sinto lhe informar, mas se você tá pensando assim, você está pensando errado. Já pensou a gente não votar no Meliodas por achar ele fácil de entrar e ele não entrar? KKKKK. Pior que tem muita gente, muita gente que não tá votando nele. Se ele não tiver no banner, eu vou ficar bolado, sério. Pensei nisso também, por isso que vou votar nele. Resultado aqui da votação. Primeiro lugar, Meliodas Dark. 112 mil votos. Segundo lugar, 14 mil votos. Entenderam o que eu quis dizer? Que votar em personagem popular é literalmente você jogar o seu voto no lixo? Entenderam agora? Então, o intuito desse vídeo é justamente fazer o seu voto, tentar fazer a diferença e melhorar o máximo possível desse banner aí de votação, tá? Inclusive, um dia depois, o Meliodas Dark ganhou muito mais voto, cara. Olha a diferença do segundo pro primeiro lugar, velho. Meu Deus. Enfim, eu vou explicar aqui como é que funciona esse sistema de votação. Ali no dia, quando chegar, vai abrir... Aqui no cantinho do seu jogo vai ter ali a votação. Você clica e vai abrir pra essa página aqui. Eu acredito que vai seguir igual ao terceiro aniversário, tá? Então, a gente vai poder votar nos festivais que vão entrar na pool desse ano. Então, provavelmente, vai ser um voto, né? De festival por dia. E esses vão ser os festivais que a gente vai poder votar, né? Obviamente, vai ter mais alguns aqui. Eu também vou votar ali pra você ver. Mas a gente vai ter a inclusão de personagens Dark, Light, personagens do 710 Festival e do Holy War Festival. Então, aqui nessa primeira abazinha, você vai poder votar nos festivais, ok? Aqui não tem o Hijack e Goulter, mas eu acho que eles se esqueceram de votar e eles devem votar aqui na próxima vez, tá? Nessa próxima votação. Na segunda abazinha, a gente vai ter aqui os personagens de Normal Banner, ok? Inclusive, pode ser que tenha alguma abazinha extra, tá? No caso, uma divisória. Então, por exemplo, você vai ir ali nos personagens Normal Banner, pode ser que tenha mais uma abazinha aqui que você pode arrastar ela pro lado e você vai vendo as categorias de personagens. Então, lembre-se disso, tá? Não vai ter só pecados pra você votar. Vai ter diversos personagens. Então, verifique se não tem como arrastar pro lado caso tenha uma abazinha extra aqui pra você ver a outra seleção de personagens. E aqui são todos os personagens de Normal Banner que vão entrar. Porém, dessa vez, deve ter mais personagens que eu também vou estar incluindo aqui. E aqui nos de Normal Banner, você vai poder votar em até 3 personagens, ok? Só pra deixar isso bem claro. Então, é um festival que você vai poder votar e 3 Normal Banner. Muito provavelmente, seguir igual foi com as votações passadas. Se for no mesmo formato de votação, igual aniversário, a gente vai ter no total 6 festivais, incluindo o personagem novo. Então, são 6 festivais nessa boa aí de final de ano. Se for seguir igual o terceiro aniversário, né? Eu não sei se eles vão seguir esse padrão ou podem seguir o padrão do ano passado, onde foi menos. Eu realmente não sei dizer como é que vai ser isso. E 20 personagens Normal Banner. Então, totalizando o banner, no total, vai ter 26 personagens, ok? E isso, claro, se eles seguirem o formato do terceiro aniversário. Se for igual ano passado, talvez seja um pouquinho menos de personagens. Seja 5 festivais e menos personagens na pool normal. Só que isso realmente não tem como descobrir. Bem, vamos lá então pra Tier List. Todos esses personagens aqui são personagens que não vão estar na votação, ok? E todos esses personagens aqui são personagens sazonais, ou de Coin Shop, ou é o grande festival aqui que é muito recente, que é o Scannone. Então, ele não vai estar na votação, tá? E de Collab também não entra. Então, é isso, tá? O Scannone não vai entrar porque ele é muito recente. Personagens aqui de Coin Shop, de Collab e sazonais não vão entrar, ok? Com isso, todos esses personagens daqui são personagens que a gente vai poder ir lá e votar, muito provavelmente, tá? Eu, pelo menos, acredito que todos esses personagens aqui estejam na votação pra gente poder votar eles dentro do banner. Vamos começar aqui, então, com personagens que, se você votar, provavelmente você vai estar jogando o seu voto no lixo, porque eles são extremamente populares e eles já estão com a vitória garantida, tá? Talvez, um ou outro, eu mude de opinião conforme os dias vai passando, mas conforme a votação vai passando, eu vou atualizando essa tira aqui, dizendo quais são os melhores personagens para vocês votarem, conforme os dias, tá? Como, por exemplo, digamos que a Margaret esteja perdendo para o Scanor The One. Qual é, né, velho? Eu vou tentar movimentar a comunidade para pegar a Margaret, que é muito melhor que o Scanor atualmente. Fora também que ela é muito mais rara de aparecer em comparação ao Scanor The One, que já foi dado de graça duas fucking vezes. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Bem, começando aqui, então. Cara, se você votou no Melhor das Dark, é praticamente jogar o seu voto no lixo, porque foi o print que eu mostrei ali no começo do vídeo, né? Convenhamos. Ele provavelmente vai ficar em top 1 ali, com uma cacetada de voto. E se você votar nele, provavelmente você vai estar jogando o seu voto no lixo, porque você poderia usar o seu voto para alguém mais útil. Para alguém que não tem tanto voto assim, tanta popularidade como o Melhor das Dark. Outro personagem também que é voto no lixo é o Scanor The One. Agora a gente tem o Scanor Ultimate, que é muito melhor que ele. E esse Scanor aqui aparece em todo o 710 Festival, praticamente. Na Coin Shop ele também sempre está aparecendo, já apareceu em 300 banners, já foi dado de graça. Enfim, cara, se você votou nele ali no Scanor The One é voto no lixo também, tá? Esse personagem aqui já está antigo, já tem um que acabou de superar ele. Outro personagem também que eu estou apostando fortemente que ele vai ser o top 1 é o Freire. Então, cara, não vale a pena votar no Freire. Muito provavelmente todo mundo vai votar nele. Então, vote em um personagem bom que não tem tanto voto assim para pelo menos ele entrar na pool, né? Para pelo menos, de repente, tirar um possível melhor das Verde que está ali competindo com ele ali. Então, não vale muito a pena votar no Freire, tá? Ele provavelmente vai ficar top 3 fácil, 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 tá? Personagem extremamente popular e muito requisitado para o geral. Então, não desperdi seu voto nele, cara. Ele já ganhou. O mesmo se encaixa para Serpente, para Megelda e para Tonar, tá? Certeza que essas outras personagens vão ganhar por conta da popularidade delas e do... Porque o povo quer muito elas, né? Muito provavelmente esse aqui vai ser o top, tá? Provavelmente vai ser top 1 Freire top 2, sei lá Tonar depois a Serpente e por último a Megelda. Provavelmente vai ser exatamente assim, tá? Porque são os personagens mais requisitados por parte de normal banners. Então, cara não gaste seu voto nesses personagens aqui use em personagens menos populares que tem chance de não entrar no banner, né? Esse personagem que tem menos popularidade que ainda assim é bom pode, de repente, descartar a possibilidade do Melhor das Verdes entrar na pool, velho. Porque é fato, tá? Não tem o que fazer. É fato que o Melhor das Verdes o Scanor Verde e o Melhor das Demon Azul vão ganhar muitos votos por parte de Trolls e por parte de pessoas desavisadas, tá? Então, ao invés de gastar seus votos aqui gaste seus votos em personagens que tem possibilidade de não entrar na pool e eles estão ali tipo, competindo pra entrar na pool ali tipo, nas últimas colocações. Tarmial Vermelho também se ele tiver na votação certeza absoluta que ele vai ficar aqui também no top 5 é personagem extremamente requisitado, né? Desperdício de voto votar nele. Brunilda Verde também acredito fortemente que ela vai ficar ali lá no topo difícil tirarem ela dali mesma coisa também pro Sariel Verde cadê ele aqui? Aqui também é outro personagem super popular difícil tirarem ele ali da pool. Cara, acredito eu que seja isso, tá? Esses aqui são os principais personagens que não valem a pena você votar porque eles já estão com a vitória garantida com exceção do Scanner The One tá? O Scanner The One é o único que eu ainda tenho esperança que ele não vai entrar na pool, cara. Mas sério, não vote nenhum desses personagens daqui, ele já tem a vitória garantida por serem extremamente populares. Esses aqui são os principais personagens que tem a vitória garantida. Vamos falar aqui sobre os melhores festivais para você votar, tá? Essa aqui vai ser a melhor tier pra você gastar o seu voto num festival. Cara, eu vou dar prioridade aqui principalmente por parte dos Holy War Festivals. Ah, Godelly, por que você vai dar prioridade pros Holy War Festivals? Cara, me diga quantos Holy War Festivals a gente tem por ano e me diga quantos 710 festivais a gente tem por ano. Quantas vezes volta o Scanner The One por ano e quantas vezes volta a Margarete por ano? Eu acho que isso aqui já responde o porquê que eu vou dar um pouquinho mais de prioridade pra Holy War Festival aqui. Porque Holy War Festival é muito mais raro de voltar enquanto o 710 festival é socado em todo santo festival, tá? Então eu sim vou dar prioridade pros Holy War Festivals aqui porque eles são mais raros de aparecer e os 710 festivais são super saturados. Tipo, todo festival é 710 festival praticamente. Bem, na minha opinião os três maiores festivais pra você gastar o seu voto é com o Starossa Holy War Festival por conta que ele é bem rarinho de aparecer como eu já citei, acabei de citar. Também porque ele só apareceu uma vez até agora e ele continua um personagem muito bom. A Margareth também não tem nenhum substituto pra ela até hoje. Eu mesmo já tenho a minha 5 barra 6 vou deixá-la 6 barra 6 através da Coinshop provavelmente mas ainda assim acho muito útil você votar nela por conta que muita gente iniciante não tem e também tem bastante gente veterana que não tem ela 6 barra 6 então eu ainda acho válido ela entrar nesse banner aqui, ok? Elizabeth Light também tem 6 barra 6 ela mas eu acredito que é bem válido você votar nela primeiro porque eu acho que ela não vai ter tanta popularidade assim, eu acho que ela não vai ter tanto apego assim por parte de votos então eu não duvido que ela fique de fora por conta disso inclusive mas ela é bem rarinha os únicos banners que Elizabeth Light vai voltar é nos banners de maio e nos banners de final de ano ali final de novembro e final de dezembro então eu ainda assim acho muito válido você trazer ela visto que por exemplo um ban purgatório ele já vai voltar no banner de fevereiro muito provavelmente se não voltar no banner vai voltar na Coinshop mesma coisa ali no banner de maio e assim por diante tá ligado? 710 festival é muito fácil de votar é muito fácil de duplar se você joga o jogo há bastante tempo então por isso que eu tô dando prioridade aqui pra dois Holy Wire festivals e um grande festival que são personagens bem rarinhos de aparecer por aí ou são limitados né? tipo só aparecem certos banners que é o caso desses três aqui né? e sobre os outros festivais eu vou ver como é que eu faço mas a princípio tipo eu vou esperar como é que vai ser o primeiro dia do resultado das votações tá? se eu ver ali que por exemplo um The One tá ganhando eu vou eu vou ver como é que eu faço tá? eu vou esperar o resultado do primeiro dia das votações pra depois falar um pouco melhor sobre os outros festivais mas a princípio nenhum deles é super necessário tá ligado? é realmente nenhum deles é super requisitado fora que a maioria também é de graça né? tipo aqui o Bud é de graça Loli é de graça Zeldris também querendo não tem opção de ser de graça muita gente pegou ele ao invés do Goulter de Halloween por incrível que pareça em relação agora os melhores personagens de Normal Banner pra votar o que eu recomendo assim no primeiro dia não tem muito segredo sabe? não tem muito segredo só não vote nesses personagens daqui mas o que pode ferrar a gente é nos dias finais que daí no caso seria o segundo dia principalmente né? porque existe a possibilidade deles acabarem perdendo pra personagens ruins? como exemplo aqui aqui no caso eu tava achando que ia ser somente top 15 né? porque aqui nesse vídeo a gente não tinha informação que ia ser mais personagens do que o comum mas supondo que ia até só o top 15 cara o Chandler tava quase caindo do top 15 consequentemente ele não iria entrar na votação então isso que eu quero dizer tá ligado? principalmente ali no segundo dia é muito importante que a gente vote nos personagens a partir aqui do top 10 pra baixo pra gente poder garantir que eles não caiam da votação que eles se mantenham no banner e por exemplo quem que é melhor? um Chandler ou uma Merlin Ragnarok saca? então assim a partir do segundo dia principalmente vote nesses personagens que tão quase caindo aqui do mínimo pra eles poderem entrar na pool do banner então por exemplo daqui eu altamente indicaria que você votasse no Tarmiel no Chandler e de repente no Artur Scalibur ou no Sigurd porque esses quatro aqui são muito melhores do que o Melhor das Verdes do que o Golter Azul e do que a Merlin Ragnarok então o importante do segundo dia é que você vote principalmente nessa beiradinha aqui de personagens que vão entrar no banner e de personagens que não vão entrar no banner ok? justamente pra manter a pool melhor o melhor possível né? pra garantir que o Melhor das Verdes não entre de preferência então essa é a cal principal tá? ali no segundo dia de votação verifique os últimos personagens aqui do top 15 tipo até o top 15 e vote de preferência nos melhores nos melhoresinhos aqui tipo Tarmiel Chandler seguro de Artur pra eles se manterem aqui dentro da pool do banner pra eles terem a garantia que não vão perder pro Melhor das pra Merlin e pro Golter que são inúteis então essa é a cal tá? segundo dia de votação verifique aqui o finalzinho preparei aqui então os melhores personagens normal banner pra você votar só que lembrando que o segundo dia aqui realmente importa tá? porque ali no segundo dia que a gente vai realmente ver quem tá despencando ali nos votos e quem tá beirando pra não entrar na pool do banner mas assim de normal banner a gente realmente não tem uma vasta seleção de personagens incríveis como vocês podem ver aqui a maioria deles é bem defasado ou outros são gratuitos como a Liz e os Zaratras e é isso sabe tipo realmente eu não tenho muitas opções Tonar também é de graça o Melhor das eu até poderia botar o Melhor das Azuis porque ele acabou de ser dado de graça então não tem muito porquê tá ligado? então eu vejo que esses aqui são os melhores pra se votar porém é aquilo que eu falei velho não vai adiantar você votar no Arthur Verde sendo que ele tá lá em sei lá quase na posição número 100 sabe? votem naqueles personagens que tão próximos do top 15 que tão ali no top 15 top 16 top 17 top 14 pra justamente botar eles dentro do banner e não deixar eles fora do banner então na minha opinião esses aqui são as melhores opções pra você votar tá? inclusive o Taramiel tava quase perdendo ali como vocês puderam ver antes ele tava quase perdendo a votação então a tier list ficou exatamente assim lembrando que eu posso fazer alterações conforme os dias vão passando tudo vai depender é claro da votação tipo conforme os dias vão passando então aqui são personagens que você não precisa votar porque eles estão com a vitória garantida tá? com exceção do Scanory que eu só tô botando aqui justamente pra falar pra vocês que não vale a pena votar no Scanory aqui são os melhores personagens de normal banner que vale a pena você votar é claro que vai depender muito do segundo dia por exemplo essa Elizabeth e o Arthur Verde eu duvido que eles entrem tá? eu realmente duvido eles devem ficar numa posição muito mais abaixo assim mas tipo não tem nenhuma comparação Arthur Verde e Elizabeth Verde são muito melhores do que a maioria desses personagens aqui tá ligado? então tipo seria menos mal se eles entrassem e aqui são os melhores festivais pra votar na minha opinião por conta daquilo que eu falei são personagens raros difíceis de aparecer aparecem no máximo uma ou duas vezes ao ano assim no máximo e é os que mais valem a pena na minha humilde opinião é claro né porque os 710 festivais são muito comuns e os outros Hollywood festivals aqui não são tão bons assim ou já são mais antiguinhos tá ligado? tipo Meliodas Zeldris etc Kuzaki também não é tão incrível assim tipo ele é legal mas não é tão incrível assim e os outros 710 festivais são bem comuns então é isso personagens que não vão estar na votação personagens que se você votar você vai estar jogando seu voto literalmente no lixo os melhores normal banner pra votar e aqui os melhores festivais pra votar lembrando que conforme o dia vai passando os dias vão passando ali da votação eu vou atualizando a tier list comentando com vocês quais são os melhores personagens pra se votar e por favor votem consciente não vai votar no Meliodas Dark pelo amor de Deus cara e é isso mas não vai votar mas não vai votar Tchau, tchau.